Era uma vez um gato xadrez de Bia Villela Era uma vez um gato xadrez Caiu da janela e foi só uma vez Azul Era uma vez um gato azul Levou um susto E fugiu para o sul Vermelho Era uma vez um gato vermelho Entrou no banheiro e fez careta no espelho Buuu Amarelo Era uma vez um gato amarelo Esqueceu de comer e ficou meio magrelo Verde Era uma vez um gato verde Ele era preguiçoso e foi deitar na rede Colorido Colorido Era uma vez um gato colorido Brincava com os amigos e era muito divertido Laranja Laranja Era uma vez um gato laranja Ficou doente e só queria canja Marrom 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 Era uma vez um gato marrom Olhou para a gata e fez ron-rom Rosa Era uma vez um gato rosa Era uma vez um gato rosa Comeu uma sardinha deliciosa Preto Preto Era uma vez um gato preto Era teimoso e brincou com o espeto Branco Era uma vez um gato branco Era tão sapeca Que pulou do barranco Era uma vez um gato xadrez Quem gostou desta história Que conte outra vez